Fique junto com a Mix, aqui tem mais música. O melhor Mix do Brasil. Mix. Mix. O melhor Mix do Brasil. Mix. 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 O melhor Mix do Brasil. Mix. Baú da Mix. A Mix volta no tempo e toca aquelas músicas que já faz um tempão que você não ouve. Baú da Mix. I just want you to do. A gente abre o baú e traz pra você as músicas clássicas do passado. Baú da Mix. I got a feeling. Yeah. That tonight's gonna be a good night. Baú da Mix. Seus loucos sabem. As boas do passado. Você lembra no Baú da Mix. Baú da Mix. Mix. De domingo a sexta, às sete da manhã e às dez da noite. E aos sábados, às sete da manhã, horário de Brasília. Mix. Mix. As músicas que agitam as principais baladas do mundo. Você ouve no Clube Mix. Clube Mix. O melhor da música eletrônica. Em setes especiais. Clube Mix. Clube Mix. O esquenta da sua noite. Começa aqui. Clube Mix. Todo sábado, às onze da noite, horário de Brasília. Mix. Mix. A Mix toca duas horas de música. Sem intervalo. Direto. No break. São duas horas de música. Sem parar. And if you feel you're sinking, I won't jump right over. No break. You're straight to your junk and I'll show you all the moves like dragon. I don't know the song. No break. So you can keep me inside the necklace you got when you were sitting. Mix. No break. Duas horas de música e sem intervalo. Participe pela hashtag No Break e concorra a prêmios incríveis. No break. A qualquer momento na Mix. As músicas que não podem faltar em sua playlist, você ouve no Pop Mix. Tchau, tchau, tchau E fale qual a música que não pode faltar em sua playlist Todos os dias, aqui na Mix